Essa é uma gestação de 9 semanas e 3 dias. Olha que coisa linda. O olho do nenê está nessa topografia aqui. As patinhas do nenê aqui, membros superiores, o ombro, a cabeça aqui. Uma perna aqui, outra perna aqui. E esse aqui é o cordão umbilical. A luzinha lá por trás. Olha aqui o nenê. Estamos colocando a lampadinha. Em volta do nenê para poder mostrar. 9 semanas. Olha o nenêzinho lá. Opa, o nenê está se mexendo. Olha o nenê se mexendo. Você está testemunhando os primeiros movimentos do seu nenê. Entre 8 e meia e 9 que começa a mexer. Olha lá, os bracinhos, membros superiores e membros inferiores. Olha lá o bracinho mexendo. Olha lá, o nenê mexendo. Não, é uma gracinha isso aí? 9 semanas, pessoal. Vamos escutar o coração do nenê batendo, hein? Repara ali, olha. A frequência do coração está em 178 quadrinhos por minuto. Olha o coração batendo. Aqui no meio, vocês sabem, é cordão umbilical. Aqui é o cordão umbilical. Aqui é os membros superiores e membros inferiores aqui. A cabeça. A placenta está formando mais nessa parede posterior, né? Um nenê com 9 semanas, reparem. O comprimento cabeça nádega, da poupança até a moleira, mede 3 centímetros. São 3 centímetros. Quase 10 semanas já é esse nenê aqui. Você teve sangramento no comecinho da gravidez, né? Não. Teve um descolamento só? Uhum. Essa paciente teve um descolamento diagnosticado via ultrassom no comecinho da gravidez. Mas não teve sangramento. E hoje já não tem mais nada. Ela está bem coladinha já aqui. Nenhum sinal de descolamento mais. Glória a Deus. Olha o nenê mexendo de novo lá, ó. Olha como mexe. Olha como rebola. O nenê já está em ritmo de carnaval, hein? Mas está mexendo, né? O nenê não para de mexer, olha lá. Olha o cordão umbilical. Vamos ver o cordão umbilical ali. Olha lá o cordão umbilical. Os braços mexendo. O cordão umbilical. A vesícula vitelínica é essa, que é a vesícula vitelínica. Pare de regular. Olha como mexe. Nossa senhora. Nove semanas e meia esse paciente. Essa criança que está... Aqui está o ovário direito. O ovário direito está aqui, olha. Dá para ver os pequenos folículos. Espolinhas pretinhas são potenciais óvulos, né? Os irmãozinhos aí que estão aguardando. Olha lá o nenêzinho, né? Bem gostosinho, né? Ver esses embrionzinhos assim. Olha que coisa. Acompanhamos aqui uma gestação de nove semanas. Obrigado pela companhia pessoal. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão.